Bom dia pessoal, estamos aqui no canal com mais um novo ano e uma nova temporada 2019. Primeiro é isso aqui, já faz uns 20 dias, hoje estou vindo a hora de avisar. Já está aí, coisa mais linda. Trouxe uma companhia hoje aqui. Então vamos acompanhando aí e vamos vendo, mostrando o que temos de captura aí, olha pessoal, chegando na próxima isca aqui, mais um já está aí, algum bicho já andou mexendo nele aqui. Andou prejudicando um pouco, amassou o litro aí, mas então estamos mais um já está aí, olha. Chegando mais próximo a outra isca aí, olha. Não, efetuou a captura ainda, dá uma revisada só, mas estamos aí, mais próximo a mais uma aqui, vamos ver se foi sucesso ou não. E achei de formiga, a formiga capturou, mas não é o que nós estamos esperando, né. Então vamos dar uma limpada nela e vamos ajeitar ela para ver se capturou uma abelha. Olha pessoal, chegando mais próximo a outra isca aqui, olha. Vamos ver o que vai ter próxima a ela. Aqui estamos sem captura em mais uma. Então está aí, olha pessoal. Não é sempre que dá sucesso, né. Mas estamos no aguardo ainda, que mais um próximo passado, revisando de repente tenha efetuado alguma captura, né. Beleza? Estamos aí, olha. Olha pessoal, passando aqui, olha. Localizei um jatai aí, olha. Vou mostrar para vocês, olha. Dentro de uma árvore aí. A própria natureza aí. Encher uma coisa mais linda aí, pito bonito. Então é isso aí, olha pessoal. Estão gostando de assistir os vídeos, alguma coisa, comentar aí, olha. Alguma dúvida, tentar tirar. Se não conseguiu, me informa para ajudar vocês. Aqui tem uma isca, pessoal. Vamos dar mais uma localizada, mais uma aqui. Olha aí, tem um jatai forte, bonita. Olha, os coatis mexeram também na isca aí, olha. Lazarento mesmo. E nessa região tem muito coati, então isso é normal, né. Tem coati e tem mico. Então isso é coisa que acontece, né. Mais um enxame bonito, olha. Bastante abelha. Então tá aí mais uma captura com sucesso. Um jatai. Um jatai. Um jatai. Na isca. Um jatai. Na isca. Aí eu aguardar. Eu aguardo 60 dias. Tem gente que tira antes, né. Aí vai de cada um, né. Gosto de deixar ele bem. Uma família bem forte tudo aí, ó. Que daí não tem perigo de perder enxame novo e coisa, né. Você forma bem. Fica show de bola. Então vamos pro próximo pessoal. Pessoal chegando em mais uma isca aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O que que temos, né. O que temos aqui, ó. Um jatai, ô. Um jatai, aí, ó. Então tá aí, ó pessoal. Nesse lugar, área aqui. Essas iscas aí, ó. O que capturou foi essas que vocês acompanharam aí, ó. daí fora umas cuscotinhas estragaram tudo tem que dar uma revisada trocar elas e tudo tá aí então as capturas que tivemos no momento foi essas aí beleza pessoal? gostando aí dá um joinha no canal aí compartilha o canal aí estamos aí para ajudar quem puder quem quiser aprender com nós o pouco que sabemos estamos para ensinar beleza pessoal?